Não, não vou pro hospital, meu trota! Então as TVs foram todas presentes. De todos os quartos lá, obrigado. A televisão nos últimos tempos mudou muito, né? Porque antes eu acho que a televisão dava muito mais dinheiro. Não só o SBT, todas. Não, acho que só o SBT, Celso. Não, mas se você pegar a valorização do dólar, comparar com o dólar, antes o prêmio de um milhão de reais, vamos supor, no BBB, era muito mais do que um milhão e meio hoje, dois milhões hoje. Era mais dinheiro. E no SBT, então, quando eu fazia a sessão premiada lá, lembra da sessão premiada? Era dinheiro a rodo. Eu participei de programa do SBT, eu participando, eu ganhei 50 mil reais. Meu Deus! Num programa? Num programa. Que isso! Não existe mais esse programa? Não existe mais, nem no meu. No meu tem, não, tem. Tem um patrocínio de 100 mil, né? Que agora é um programa que tá na hora, 100 mil. E de 80 mil reais. Mas no programa normal do Passa Fora e Passa, já foi melhor também, eu acho. A premiação era maior. Nossa, mas sempre que a gente vai lá, a gente ganha dinheiro. E a única emissora que dá dinheiro, assim, né? A única. É mesmo? Sim. Vamos mudar isso. Não, 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 não. Sempre quando o SBT chama, a gente pensa, ô, o Júlio ganhou 5 mil reais no ratinho? Ganhei 5 mil no ratinho. Não. E ele ainda falou que ia me dar uma moto ainda, porque eu fiquei desafiando ele, você vai me dar uma moto? Ele falou, eu te dou uma ousada. Ele tá me devendo essa moto, alô ratinho. Não, você falou, eu quero uma moto. Eu tava negociando. 5 mil reais. É verdade. Uma vez eu fui participar do programa do Roberto Justus, aquele um contra cem, lembra? Sim. Eu não queria ir, eu tava com medo. Era um programa, faz isso. Mas que ganha dinheiro também. Ganhava muita grana, acho que era 500 mil reais. E eu fui lá e tinha uma pergunta que era muito, porque eu já era ligado à internet, mas isso antes de existir, Instagram. Aí tinha uma pergunta lá sobre LOL. O que que é LOL? E eu, LOL, LOL, vou saber o que que é LOL. Não sabia que era sobre risada. Eu errei. Eu errei e fui eliminado logo de cara, assim. Quem ganhou uma grana violenta lá nesse dia foi a Marimun. A Marimun. A Marimun. Levou a bala. Levou, porque ela passou a responder e ela ganhou um dinheiro grande lá. Era uma fortuna. E eu perdi. Podia voltar. Podia voltar esse programa. Podia voltar. Mas, inclusive, a gente tem essa novidade, né? Que vai ter um programa. Em primeira mão? Pode falar? Gente, em primeira mão. Primeira mão. Primeira mão, teremos... Fala, fala, fala. Teremos o Show do Milhão. Volta o Show do Milhão. Sensacional. E eu vou apresentar o Show do Milhão. Demais. Demais, né? Demais. É uma responsa grande, porque o Silvio fez, foi o único apresentador do Show do Milhão no SBT. E é uma responsabilidade, assim. E a pessoa fala, mas você é mais bonicalhão. Eu falo, não, vou fazer mais sério. Sim. Uma vez o Silvio me chamou no camarim e falou assim, quando eu era mais novo, falou, olha, Portioli, você tem que aprender que cada programa que eu faço, eu faço de uma maneira. Dá que ter um jeito limita até a mãozinha. Você pode observar. O Inome do Amor, eu faço mais conversado. O Tentação, eu faço mais animado. O programa tal. Então, cada programa, ele faz de um jeito. É mais ou menos o que eu faço hoje, assim. O Passa Repassa é largado. O Comprar é bom, é mais conversado. Esse novo agora é mais game show, né? Não brinca muito, mas é mais game show. E o Show do Milhão, acho que vai ser uma coisa mais séria, simpático, mas mais sério, né? Sim, porque tem que colocar um medinho também no participante, né? Tem que dar uma pressão. Mas, ah, já dá. O participante, só de estar na televisão, aquele monte de luzes, câmeras, na frente do apresentador, já dá medo.